As linhas de ônibus 376 e 375 que atendem parte da Zona Leste de Porto Alegre voltaram a circular no início desta manhã. Os moradores da região não estavam sendo atendidos pelo transporte coletivo após o incêndio de um ônibus na madrugada de ontem no Beco dos Cafunchos. Os ônibus voltaram à rota normal entrando no Beco dos Cafunchos no início da manhã. As linhas 376 Herdeiros e 375 Agronomia que passa no terminal da Rua Dolores Duran das empresas Gasômetro e Sudeste encontraram passageiros esperando na parada e com algum atraso. Faz mais de meia hora que a gente está aqui na parada e nada do ônibus. Esse é o terceiro ônibus. É o terceiro a recém que está passando. Um ônibus foi incendiado na entrada do Beco dos Cafunchos na noite de quarta-feira interrompendo o serviço dos coletivos. Ontem a Polícia Civil e a Brigada Militar com mais de 60 policiais iniciaram uma força-tarefa de investigação. O local é um ponto de tráfico de drogas conhecido. Moradores que preferem não gravar entrevista disseram que o conflito é entre facções rivais pela venda de drogas na região. A Brigada Militar está de prontidão na entrada da vila. Esta foi a garantia exigida pelos rodoviários para voltarem a operar no trecho.